Poesias de onde eu venho, me deram o céu e eu me mantenho No mesmo sonho que ainda tenho, depois da humilhação é que se nasce um gênio Aqui tudo é comércio e nós é propaganda, no jogo cê tem dinheiro ou você tem fã Mas é bom na demanda, absorve na manha, na rua você ganha grana ou a grana te ganha Lembrei do muleque num campo cheio de complexo, vira o gigante do complexo, só dinheiro e sexo Safari na e-book, enfim olha nós no reflexo, se parecessem nexo, é porque somos o inverso Oportunidades vão embora, e a vida chama como um vício, muitos vão julgar sua glória Mas não vão entender, porque seu começo foi Olha a fumaça do gênio Lembra um muleque no fundão, não era ninguém, hoje tão comprando sonhos e pagando bem De Mercedes-Benz, acumulando bens, faltou no oxigênio Assim nasce um gênio Tic-tac, se for com medo tem que ter coragem Tic-tac, então come terra porque eu vim de Marte Hotline, movido a grana nesse personagem Que mais uma vez, sem castelo um rei, tudo começou Poesias de onde eu venho, me deram o céu e eu me mantenho No mesmo sonho que ainda tenho Depois da humilhação é que se nasce um gênio Olha a fumaça do gênio Tic-tac, tic-tac, tic-tac